Por que será que tem pessoas que já nascem com uma estrela na testa, tem mais sorte do que outras, hein? É disso que eu vou falar hoje. E é disso que nós vamos bater um papo com uma pessoa dessas que tem uma estrelinha na testa e que já começa logo cedo a sua vida a ganhar dinheiro, a investir e se tornar aí um empresário, depois um influenciador, é isso aí. Vai ganhando, vai investindo e torna-se também um investidor. A idade é 18 anos, vai fazer 19 anos no final de semana. Queridos amigos, ouvintes, toda a nossa audiência, eu vou bater um papo bacana agora com o Felipe Cavalli, esse empresário, influenciador, investidor de 18 anos, que vai fazer 19 no final de semana e ele vai contar um pouquinho da história dele aqui, está aqui acompanhado dele aqui no estúdio também, Sr. Eurides Silveira de Freitas, presidente de vários conselhos e sindicatos, né? Está aqui também. Deixa eu cumprimentar primeiro o Sr. Eurides, depois eu vou conversar com você, Felipe. Fica à vontade. Sr. Eurides, como é que está? Tudo bem? Tudo bem, Paulo, graças a Deus. O Sr. sempre encontrando essas pessoas maravilhosas que fazem diferença em Três Lagoas, né? É, eu sou caçador de talentos, né? Caçador de talentos, é, exatamente. E aí encontrou, alguns chamam de Felipinho, outros chamam de Felipe, outros chamam de Felipão. Mas e você, Felipe? Como é que você gosta de ser chamado Bom Dia? Bom dia, primeiramente, a todos. Eu gosto de ser chamado como investidor. Porque eu gosto muito de investir, eu gosto de empreender, eu sou especialista em várias áreas. Muito bem. Olha, pessoal, para aqueles que estão assistindo, né, podem ver o Felipe, depois vocês podem acompanhar pelas redes sociais. Nós estamos aí pelo YouTube, Facebook, tanto do Hoje Mais quanto da Agita Cidade FM, para vocês conhecerem um pouquinho mais do Felipe, mas depois também podem acompanhar essa entrevista que vai ficar à disposição para vocês. Felipe, quando e como você começou a ganhar dinheiro? Olha, eu comecei a ganhar dinheiro a partir dos meus 12 anos. E dali em diante, eu comecei empreendendo, né, na escola. E eu vim de uma família muito humilde, e meus pais não tinham condição de dar dinheiro para mim, ir na escola, comprar salgado e gastar, né. E aí, daí, então, eu falei com eles, ó, o que vocês podem proporcionar para mim? E aí, eu tive a ideia de querer vender algo, aí eles falaram, ah, vende bala e pirulito. Aí eu comecei a levar para a escola, e depois eu comecei a vender na escola, né. Qual escola? Foi na escola Luiz Lopes Carvalho, na escola estadual. Ah, na Luloca. Isso, na Luloca. E lá eu vendia bala, pirulito, e na época, eu até saí na mídia, né, quando eu tinha 12 anos. O menino empreendedor tinha saído lá na mídia. E daí, então, eles tinham feito uma matéria sobre mim. E dali, eu queria vender bala e pirulito para poder pagar a minha faculdade, ter meu próprio dinheiro, e também, dali em diante, eu adquiri meu primeiro celular. E foi dali que eu comecei. Deu certo? Deu certo. Aí, depois de alguns anos, eu montei uma conveniência, comecei a investir no mercado digital. Mas calma que a gente vai chegar já já na conveniência. Mas voltando lá, você vendendo bala, você estava em que ano? Eu estava no ano de 2017. Mas que ano na escola? Eu estava no sétimo ano. No sétimo ano? Sim. Aí você falou, vou precisar vender bala aqui, preciso comprar alguma coisa. Você já tinha bicicleta naquela época ou não? Sim, o senhor Ides tinha dado uma prêmica. Ah, naquela, com 12 anos? O senhor Ides já conhecia eu. Uma colega foi presentear uma bicicleta para ele, e era da filha dela. Aí ela pediu para pintar, foi onde eu conheci o Felipe, que nós fomos levar para ele. Então, eu conheço o Felipe, ele está com 18, eu conheço ele desde 12 anos de idade. E aí eu me interessei, né? Que a gente sempre se interessa pelas histórias das pessoas e quando você vê uma criança empreendedora, né? Então, o Felipe já era uma criança empreendedora. Poderia estar fazendo outra coisa na vida, mas já estava trabalhando, né, Felipe? Que bom, né? E seus pais sempre te apoiando. Sempre apoiou. É. Na escola, os amigos, professores admiravam. Professores apoiaram, meus colegas. Eu tinha até colegas, na época, que também atuavam comigo, né? Um exemplo, porque como era uma demanda alta, aí eu ficava lá na mesa, no pátio, no recreio, vendendo doce. Aí eu tinha um, dois colegas que, na época, eu pagava em pirulito, como moeda de troca. Ah, você já tinha os seus funcionários, então, na época, os seus colaboradores da época, né? Isso, já tinha os colaboradores. E eles recebiam com pirulito? Com pirulito. Olha, que maravilha, tá vendo aí, Caio? É desse jeito que começa. E aí, você teve também uma passagem pela banda? Sim. Marcial Cristo Redentor? Manda Marcial Cristo Redentor. É, você era músico ou tocava qual instrumento? Trompete. Trompete. Bacana. Você lembra o ano que você teve na banda? Eu era do ano entre 2017 e 2019. Olha, que bacana. Era o mesmo ano seu, Caio, que você passou por lá também, né? Mesmo ano, né? Eu fiquei mais tempo, né? Você ficou mais tempo, né? Até 2021. Começo de 2022. E você era percussão, Caio? É, percussão. Você tocava, né? Percussão. Paco, naipes, diferença aí, mas companheiros de banda. Sim. Bacana, então. Bom, e aí, sétimo ano, chegou aí, como é que foi os próximos anos da sua vida lá, na escola ainda? Sim. Então, em 2020, que veio a pandemia, eu fui contemplado com uma bolsa na escola SESI, né? Na escola particular, a estudar. E dali, então, eu ganhei uma bolsa, né? E eu saí da escola estadual e fui pro SESI, né? Em 2020, eu fiz ali o nono ano no SESI. E aí, a bolsa minha durou em torno de um ano. Aí, depois de um ano, ela expirou. Aí, eu tive que ir pra outra escola. Aí, depois, eu virei aluno do JAMAP. Eu completei meu ensino médio ali do primeiro ano até o terceiro ano do grau ali, completo. E nessa época do SESI, você também vendia alguma coisa por lá? Não. Não, aí você já não vendia mais, né? Isso aí, já não era permitido. Ali, eles não deixavam, né? Sim, porque tinham a própria cantina, né? Ah, sim, entendi. Só que lá, Luiz Lopes, a escola em si, eles apoiavam, né? Empreendedorismo, na época também, saí nas mídias, né? Como a Hoje Mais, Rádio Caçula e outras mídias. E foi muito bom, foi uma trajetória boa, né? Consegui inspirar bastante jovens a terem ali a ideia de querer vender. E dali, o espírito de empreendedor acabou ficando por ali, o espírito, né? Então, foi um negócio bacana, foi um trabalho bom, foi um negócio bom que eu fiz. Bom, então, vamos lá. Você começou com 17, com 12 anos, né? E aí, mas com 15 anos pra 16 anos, você já tinha um dinheiro bom? Sim, já tinha um dinheiro bom. Já tinha o seu celular que você queria? Sim. Já trocou a bicicleta também ou não? A bicicleta? Já. Trocou a bicicleta, né? Beleza, e aí já pensava em ter um negócio maior também. Sim, um negócio maior, investir em uma coisa maior, né? Exatamente. Aí, como é que ficou a questão de se transformar num influenciador? Como é que surgiu isso na sua vida? Então, eu comecei operando no mercado digital ali por volta de 2020, né? Em 2020, eu conheci os mercados digitais, né? E ele abrange várias áreas. Tem o e-commerce, tem as criptomoedas, tem tudo. Tem infoproduto, que é produtos digitais. E dali, então, eu escolhi um caminho, né? Vou investir aqui? Isso. Aí, eu trabalhava com todos. Eu trabalhei com um pouquinho de cada um. Eu trabalhei no modelo de e-commerce, né? De ter loja online própria, que eu já tentei. Eu trabalhei no modelo de dropship, que é o mecanismo de você ter uma loja online sem estoque. Também já trabalhei aí nas criptomoedas, que foi da onde eu comecei e é o mercado meu principal. Em 2020, eu conheci o Bitcoin. E aí, eu comecei a investir nele. E depois, eu comecei a ganhar ao longo dos anos. E o mercado de criptomoedas foi o mercado principal que eu escolhi para atuar. E ali, depois de alguns anos, eu criei as minhas próprias moedas, as minhas próprias startups voltadas nesse setor, nesse segmento. E aí, atualmente, é a área que eu estou hospedado. É a minha área favorita, é as criptomoedas. Você já ganhou dinheiro para comprar um carro? Já. Já ganhou dinheiro para comprar um carro? Ganhou dinheiro para comprar uma casa? Sim. Também? Olha que bacana, hein? E hoje, como é que os seus pais estão vendo o Felipe agora, né? Aquele menino que vendia bala, que os pais ajudaram comprando pirulita. Como é que é os pais hoje contigo? Os pais ficam orgulhosos, ficam, né? Você tem irmãos? Feliz, tenho. Tenho. Sua família são quantas pessoas? Somos, a minha família no total, meu pai, minha mãe e meus irmãos, total sete. Sete pessoas? Sete pessoas. Então, você foi o camarada que iniciou tudo ali, empregou o resto da família também, ou não? Sim. Está empregado o resto da família. Bom, ganhou dinheiro, graças a Deus, graças também ao seu trabalho maravilhoso. E aí, como é que surgiu a história de você comprar uma conveniência? Como é que surgiu isso na sua vida? Então, no ano passado, no ano anterior, eu tive a minha primeira criptomoeda, né? Que foi o meu primeiro token. 2023. Isso. A gente colocou ele no mercado, né? No mercado de criptomoedas, no caso aí, para entrar na bolsa. E ali eu ganhei um dinheiro com esse ativo. E dali então, eu quis investir num comércio, né? Que é um negócio próprio. Aí, eu entrei ali junto com meu pai, investindo numa conveniência. E hoje, eu tenho ali uma empresa física, no caso, a conveniência. E além disso, eu também tenho as outras, que é digitais. Sendo uma criptomoeda que já está lançada, uma outra que está em pré-venda, e uma corretora de criptomoedas, que compra e vende criptomoedas. Quando... você tinha que idade quando você abriu o seu CNPJ? Meu CNPJ? Eu tinha 18. 18 anos, né? 18 anos. Maior de idade já. Completou 18 anos, a primeira coisa que você fez? Sim, fui lá no cartório, reconheci firma. Fiz tudo certinho, ó. Olha que bacana, hein? Não serviu o exército? Foi dispensado? É, eu fui dispensado. Bacana. Bom, o Felipe, a gente chama ele de Filipão, mas você tem que altura, Felipe? Eu tenho, acho que 1,61. 1,61 com 18 anos. Então, esse menino que vocês estão ouvindo aí do outro lado, né? Que ganhou dinheiro desde os 12 anos de idade, trabalhando, é um exemplo de que muitos jovens podem conquistar aquilo que realmente procuram na vida, pelo lado do bem, trabalhando honestamente. Procurando fazer sempre o melhor, nunca deixando de amparar a família, né? Felipe, você tem uma fé? Você congrega em alguma igreja? Sim, acredito em Deus. Acredito em Deus, isso é muito importante. Ter uma fé e acreditar em Deus é o que realmente vai conseguir. Você já teve na sua vida, enquanto jovem, opções de ir para o lado do mal, mas você falou, não, isso não é para mim. Sim, já tive. Eu escolhi o caminho do bem, né? Como eu tenho muito conhecimento em tecnologia, eu tenho facilidade em aprender coisas novas, adquirir habilidade. Eu sempre busquei utilizar para o bem, né? Em coisas boas. Nunca para tentar influenciar ou criar alguma coisa ruim para a sociedade em si. Olha, eu confesso, senhoras e senhores, que eu não tenho um diálogo formado para conversar com o Felipe nessas questões de investimento que ele faz dessas criptomoedas ou desse tipo de investimento que ele faz. Então, se você é um investidor, se você tem aí vontade de conversar com uma pessoa que está no mercado também desafiando e arriscando, né? Porque realmente sabe o que faz é esse menino, Felipão, de 18 anos de idade, que aprendeu a sobreviver da melhor forma possível e hoje aí ajuda a sua família, ajuda as pessoas que também precisam. E hoje está com a gente aqui e eu quero agradecer, tá, Felipe, a sua presença, agradecer também ao senhor Ides, essa descoberta maravilhosa do Felipe, né? Que, assim, a mídia muitas vezes faz naquele momento e esquece das pessoas, né? Mas o Felipe é uma pessoa que deve ser sempre lembrado pelas ações de bondade que ele faz. E hoje, eu quero dizer, senhoras e senhores que estão ouvindo também o nosso programa, o Felipe hoje, ele pode, inclusive, ministrar palestras de motivação para jovens, nas escolas, nas universidades e, oxalá, também aos empresários, né? Para saber aí os empresários que muitas vezes estão desmotivados com o seu comércio, né, senhor Ides? E se vocês querem desistir, aí um menino de 18 anos que tenha uma vida toda pela frente, vai completar 19 anos nesse final de semana, já estão todos convidados para a festa, brincadeira, né? Senão vai aparecer todo mundo na conveniência lá, né, Felipe? Todo mundo na conveniência. E vocês podem, senhor Ides, depois a gente vai deixar na nossa matéria o telefone de contato para que você possa aí levar o Felipe para uma palestra, né, senhor Ides? Viu, Paulo? Ele já passa a fazer parte do nosso grupo, né, de palestrantes, né? De palestrantes, né? De mentorias. Que tem a Paula, né? Isso. Tem o Ayrton, tem agora o Felipe também, a Mônica Brasil também. Então, nós já temos um grupo, né? E o Felipe agrega esse grupo agora conosco. Bacana. Felipe, passo uma mensagem agora para quem está lá do outro lado, independente da idade, independente de religião, para as pessoas que realmente, naquele momento que muitas vezes procuram desistir, né, existe sempre uma luz aí no fim do túnel, né? Sim. A minha mensagem para todos aí é nunca desistir e buscar os seus sonhos, né? E tem várias áreas para você escolher, estudar, existem diversas tecnologias. E a minha frase é para você não desistir, né, como eu falei. Olha, Felipe, você já viajou para fora do Brasil também, né? Ainda não. Ainda não. Eu estou com uma viagem prevista agora, para setembro, para Singapura. Para conhecer. Isso. Um evento que vai ter aí voltado a criptomoedas, um evento digital que é nomeado como Token 2049. E esse evento, Token 2049, é um evento onde vai diversos empresários, CEOs, desenvolvedores, no ramo aí voltado a criptomoedas, de várias áreas. Olha, isso com 18 anos de idade, né? Então tem muita coisa ainda para colher de bom nessa vida. Felipe, obrigado. Você vai vir outras vezes aqui, a gente vai bater o papo, para a gente poder falar de outras coisas novas. Senhorita, as portas estão sempre abertas aí, o senhor trazendo essas novidades aí para a gente. Algo novo para acontecer na agenda já, para acontecer, para a gente convidar o nosso público? Daqui uns dias a gente... Daqui uns dias você vem anunciar? Voltamos aqui para anunciar. Bacana, então. Tchau. Tchau.